Fala aí meus amigos, beleza? Estou aqui novamente para trazer mais um conteúdo super bacana para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre lei da atração. Bom meus amigos, basicamente a lei da atração acredita que o seu pensamento, ou seja, aquilo que você mentaliza, emite ondas de energia para o universo, que faz com que você traga coisas positivas ou coisas negativas para você. Mas pera aí, parece ser um assunto muito chato, parece que a gente está falando de ciência e um monte de coisa, mas não é isso que eu quero trazer para você. O que eu vim trazer é basicamente como você utilizar essa tal lei da atração a seu favor para conquistar os seus objetivos, conquistar os seus planos e realizar os seus sonhos, beleza? Para isso, eu separei cinco tópicos muito importantes que vão fazer com que nós entendemos o que é essa tal lei da atração e como utilizar ela da melhor forma possível. Bom, o primeiro tópico, não tem como não falar disso, que é o pensamento positivo. Ou seja, para você fazer com que as coisas aconteçam, como a gente falou lá no começo, que é o nosso pensamento, leva ondas, não sei o que, para o universo, uma coisa muito doida, é o pensamento positivo. Cara, então, comece a trabalhar isso durante o seu dia, comece a trabalhar isso durante a sua vida para que essas coisas aconteçam na sua vida, comecem a fluir. Então, mentalize essas coisas e, claro, pense positivo. Abrindo um parênteses nisso, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, excluam a palavra vou tentar, ou melhor, a palavra tentar ou a frase vou tentar. Por quê? Isso vai fazer com que você não alcance os seus objetivos. Você possa ser que isso esteja te limitando de alcançar os seus objetivos. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, sei que eu estou falando com o público jovem e muitas das vezes a gente é chamado, agora não por conta da pandemia, né? Mas a gente é chamado para dar rolê, para sair, para ir para a festa e algumas coisas assim. Vocês podem prestar atenção. Quando vocês vão chamar algum amigo, ou até mesmo você, esse amigo, que não quer ir para a festa ou algo assim do tipo, ele vai falar assim, poxa cara, eu vou tentar ir, eu vou ver se eu consigo ir. Por quê? Ele não quer que isso aconteça, ele não quer ir de verdade, ele só não quer falar para você que não. Mas ele não quer. Na verdade ele não tem interesse de ir. Então por isso que ele fala tentar. Então se você emite essa, se você fala isso, ah eu vou tentar ser uma pessoa famosa, ah eu vou tentar ganhar dinheiro com a internet, ah eu vou tentar, tentar, tentar. Faça com que você emite, leve isso para o seu cérebro e quando não der certo, ou se por algum motivo você não conseguir alcançar aquele objetivo quando você esperava alcançar, você vai falar, poxa pelo menos eu tentei, pelo menos eu acho que eu dei meu máximo. Então exclua essa palavra tentar do seu vocabulário. Começa a usar, não, eu vou conseguir, não, eu mereço, eu vou conquistar. E se caso aconteça alguma coisa e não der certo, você fala, poxa não deu certo agora, mas eu não vou desistir, eu vou continuar e vou persistir a alcançar esse objetivo. Outra coisa muito importante, quando a gente está falando sobre lei da atração, a gente já está falando no segundo tópico, é sobre entender os seus sentimentos. Ou seja, é muito importante você ter ali um equilíbrio entre a razão e a emoção. Por quê? Muitas das vezes a gente acaba fazendo as coisas na emoção e não dá certo. Aí você fala, poxa, por que não deu certo? Poxa, eu não consigo fazer nada, as coisas não fluem na minha vida, o que está acontecendo? Por quê? Porque você agiu na emoção. Você, sabe, é aquele termo que o pessoal usou, ah, se emocionou. E é exatamente. Então tenta ter esse equilíbrio entre razão e emoção. E outra coisa muito importante, quando a gente está falando de sentimentos também, que é muito válido ressaltar, é o seguinte, cara, tem dias, nem todo dia eu acordo bem, nem todo dia as pessoas mais famosas no mundo acordam bem. Entendam isso, sabe? E se você não está num dia bom, cara, faça o possível para melhorar esse dia, sabe? Se você gosta de música, vai ouvir música. Se você gosta de ler, vai ler. Cara, se você gosta de ver série, assista a série. Se você gosta de, cara, sei lá, e busque um refúgio. Talvez você não entenda qual é o seu refúgio hoje. Mas busca, sabe? Pensa, cara, o que eu gosto de fazer? O que quando eu faço me relaxa? Então se você não está num dia bom, busca fazer isso, sabe? Para que isso melhore o seu dia. É incrível como as coisas, quando a gente faz algo que a gente gosta, é o quanto isso melhora o nosso dia, beleza? Então, entenda os seus sentimentos, saiba lidar com os seus sentimentos. E outra coisa, como eu falei no começo, tenha o equilíbrio entre emoção e razão. Porque se você só agir pela emoção, vai fazer com que as coisas não aconteçam. E se você for muito racional, só agir com a razão, cara, também você vai impedir que você viva coisas muito boas. Então tenha esse equilíbrio, beleza? Terceiro tópico, galera. Se coloque em primeiro lugar. Outra coisa que é muito importante, quando a gente ainda está falando sobre lei da atração, é se colocar em primeiro lugar. Sabe, você almejar alguma coisa, é totalmente normal a gente olhar para alguma coisa e falar assim, poxa, eu quero conquistar isso. Poxa, eu vou atrás de conquistar isso. Só que no meio do caminho, pode ser que, como eu já falei, aconteceu alguma coisa e você olha e fala, ai meu Deus, isso é um desafio, talvez eu não vou conseguir continuar, é melhor eu parar, é melhor eu desistir. Não, cara, se coloque em primeiro lugar. Eu mereço conquistar aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu mereço ter um carro do ano. Eu mereço ter um celular do ano. Poxa, mas por quê? Por que você quer ter esse celular, sendo que tem outros celulares que são melhores? Cara, eu mereço, eu trabalho, eu luto, eu batalho, eu comecei a trabalhar, ou enfim, eu mereço isso. Entende? Coloca isso na cabeça de vocês. Todas as vezes que vocês forem fazer alguma coisa, se coloquem em primeiro lugar e falem, é, eu mereço. Eu trabalho, eu me esforço e eu mereço isso. Ah, mas para quê? Cara, eu mereço. Beleza? Se coloquem em primeiro lugar. É muito importante isso. Galera, só uma ressalva muito importante. Quando eu estou falando de se colocar em primeiro lugar, não é que você não vai se importar com as outras pessoas. Isso é empatia e ser empático é muito importante. Você se colocar no lugar das pessoas. Não estou falando para você destratar ninguém. Mas sim que se você quer conquistar algo, cara, vai atrás, vai à luta, acorda cedo. Quer que tenha um carro do ano? Cara, nada te impede de ter um carro do ano. Acorda cedo, vai trabalhar e você vai conquistar. Beleza? Quando eu digo em se colocar em primeiro lugar, é nesse sentido. Não que você tenha que pisar nas pessoas, passar por cima, porque se a coisa é até sobre a lei da atração. Se você deseja o mal para a pessoa, o mal volta para você. Beleza? Então eu não estou falando isso. Não entendam isso, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam que se vocês, se colocando em primeiro lugar, você passa a entender que você merece coisas muito boas, sim. E não só na vida dos outros pode acontecer coisas boas. Na sua vida pode acontecer. Seja o protagonista da sua vida. Quarto tópico, galera. Seguinte, sonhe e realize. Sabe, é muito lindo quando a gente fala de sonhos e como essa pessoa é sonhadora e como essa pessoa é uau e enfim. Mas não basta só sonhar. É muito bom sonhar. É muito legal você sonhar que você conquistou uma casa própria. É muito legal sonhar que você tem o emprego dos sonhos. E é maravilhoso. Só que você precisa também ir atrás. Você precisa realizar isso também. Não basta só sonhar. Existe uma frase que diz Oração sem ação não é oração, é reza. Ou seja, se você não tiver ação de fazer com que as coisas aconteçam, você fica repetindo lá aquela mesma coisa e nada acontece. Então tenha ação. Vai lá, poxa, eu quero ter uma casa própria. Mano, acorda todo dia cedo e vai atrás, vai à luta, vai batalhar. Você vai conquistar a sua casa própria. Sabe? E não basta também só trabalhar sem ter um objetivo. Você precisa ter um objetivo. Então é justamente isso que eu quero tratar com vocês. Aquele sonho que vocês tiveram lá atrás, torna ele tangível. O que é isso? O que é essa palavra tangível? Pegável. Sabe? Tocável. Como que eu faço isso, Mikael? Estipula. Para de usar a palavra sonho. Coloca lá a palavra objetivo. Eu tenho um objetivo. Claro que existem sonhos que são totalmente aleatórios, né? Mas existem sonhos que são objetivos, que são metas que vocês têm. Então coloca lá. Meu objetivo é... Sonhei que quero ter uma casa própria. Então meu objetivo é ter uma casa própria. O que eu preciso fazer para ter essa casa própria? O que eu preciso ir atrás? Eu preciso começar a trabalhar. Se eu não trabalho, eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso, enfim, buscar financiamentos. Eu preciso ver casas que estão à venda. Se essas casas cabem no meu orçamento. Então, sabe? Torna esse sonho tangível. Vai atrás e torna tangível. Beleza? Galera, estamos chegando no quinto tópico, que é o último tópico que eu decidi estar passando para vocês. E esse último tópico, ele é muito importante, porque às vezes acaba passando desapercebido. Que é o seguinte. Visualize esse objetivo, esse sonho que você tem, todos os dias da sua vida. Como assim, Mikael? Passa... Eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar duas formas de vocês terem... Visualizarem esse sonho, esse objetivo de vocês. A primeira forma é por uma foto. Cara, cola uma foto no seu quarto, cola uma foto na sua sala, do seu trabalho. Cola uma foto, seja lá o que for, do seu objetivo. Suponhamos que seu objetivo seja um casamento. Coloca lá a foto de duas alianças, não sei, de você com a sua namorada. Ou se você não namora ainda, coloca lá duas alianças, não sei, não sei. Mas visualize esse objetivo todos os dias. E quando eu falo em visualizar, dessa vez, é olhar de fato para aquilo. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu na minha vida. Há mais ou menos dois anos atrás, meu celular tinha quebrado. Parece ser besteira, né? Mas olha como isso funciona. E aí, eu recebi um direcionamento de uma das nossas gestoras aqui da unidade. E aí ela pegou e falou, Mikael, por que você não faz um quadro de objetivos? E aí coloca lá seu celular. E parece que foi loucura, cara. Em menos de duas semanas eu consegui comprar outro celular. Ah, mas Mikael, você recebeu seu pagamento, você não sei o que. Não, cara. Eu tinha... Eu não lembro quantos anos eu tinha, na verdade. Mas eu não tinha cartão de crédito. Eu... Enfim. E aí eu fui lá e consegui um cartão de crédito no meu nome, tudo certinho. E fui lá e paguei meu celular. Sabe? E hoje eu tenho o celular. O celular está comigo até hoje. Dois anos atrás está comigo até hoje. Então, assim. É isso que eu quero tentar passar para vocês. Essa visualização. Olha o poder que tem. Sabe? Habilitação também. Eu fiz isso. Eu coloquei lá no quadro. Eu quero tirar uma habilitação. E eu coloquei na ordem. Primeiro eu quero o meu celular. Depois a habilitação. E depois eu quero passar no concurso. Aí eu fui lá e coloquei. E aí, cara. As coisas acontecem. Por quê? Você visualiza aquilo todos os dias. O concurso ainda não. Mas a carteira de habilitação e o celular eu já conquistei. Então, olha só como é que as coisas acontecem. Ah, mas Mikael, depois de dois anos? Não, cara. Foi coisa de duas semanas eu consegui pegar o meu celular. Entende? Então, coloque isso para visualizar todo dia. E outro tipo de visualização que eu ia falar para vocês é a mental. Cara, se imagina com o celular, seja lá o que for. Se imagina se casando. Se imagina fazendo uma viagem. Sabe? Trabalha isso na mente de vocês. Todo dia de manhã, antes de você acordar, fala. Meu, hoje vai ser um dia ótimo. Hoje as coisas vão acontecer. E visualiza você realizando aquele sonho, aquele objetivo. Beleza? Bom, meus amigos. Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que foi passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cara, já clica no gostei aqui embaixo. Aciona o sininho. Se inscreve no canal. Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E sugestão para próximos vídeos. Beleza? Outra coisa muito importante. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e TikTok. Segue a gente lá. Todo dia está tendo conteúdo muito bacana para vocês. Beleza? Bom, galera. Basicamente é isso. Fico por aqui. Adeus. Tchau e até a próxima. Valeu, guys. Tchau. 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 Tchau.